E aí galera, olha só, estou aqui para trocar uma ideia rápida a respeito de um assunto que aparece praticamente todo ano em prova. Que assunto é esse? Ciclo do nitrogênio. Gente, é óbvio que é um assunto muito extenso, mas vale lembrar da participação das bactérias fixadoras. Como assim? Aquelas que convertem o gás N2 em amônia. Desse grupo que faz tal processo, tem que destacar dois participantes, digamos assim. A bactéria do gênero risóbium e também as senobactérias. Tais bactérias possuem uma enzima chamada nitrogenase, que faz a conversão do N2 em amônia. Por que a risóbia é muito cobrada? Porque ela é famosa por fazer uma relação de mutualismo com o tipo de planta às leguminosas. Se você olhar lá na raiz da leguminosa, você vai encontrar nódulos e dentro dos nódulos, morando bonitinhas ali, as bactérias do gênero risóbium. Portanto, plantar muita soja, que é na verdade um tipo de leguminosa, pode ser um ato benéfico, porque vai enriquecer o solo com nitrogênio, num formato em que, digamos assim, o ecossistema pode usar na amônia. Galera, apareça em nossos cursos, hein? O curso completo está bombando. Um beijo, um abraço, valeu!